Bom dia, seis horas e quarenta e nós somos dois loucos, é, abraço, eita rapaz, você viu esse negócio da questão do cidadão que comitou a chacina, né? Ele ainda chegou a negar o crime para as mães das vítimas após assassiná-las. Ele, inclusive, de outras informações que foram até dadas pela polícia, já repassadas a questão desse caso, né, sempre se negando que não cometeu nenhum crime, inclusive uma das vítimas trabalhava pra ele, segundo as informações. Coisa que ainda deve sair, vai sair mais coisa nisso aí, né? Até ele destrinchar tudo e a polícia dar sequência a essas questões aí, no qual culminou na sua prisão após ele assassinar quatro pessoas. Daqui a pouco também vamos trazer detalhes, onde a polícia prendeu o suspeito de assaltar, estuprar e se fraquear um adolescente. Daqui a pouco você vai ver imagens, passo já essas imagens pra vocês aí, que vão acompanhando a gente através do YouTube. Seis horas e quarenta minutos em Arapiraca, seis e quarenta. Destacando aqui mais uma informação e sobre essa, né, do cara que negou o crime para a mãe das vítimas após matá-las. Momentos antes de confessar para a polícia civil que matou quatro jovens e jogou os corpos em um posto na cidade aqui de Arapiraca, na região ali do Laranjal. O escultor Regivaldo da Silva Santana ficou frente a frente com a mãe das duas vítimas, mãe de duas das vítimas, confessou com ela, conversou com ela e negou saber do paradeiro dos jovens. A informação consta nos autos do processo e depoimento dado para um policial civil que foi averiguar a denúncia da chacina. Segundo consta, ele já estava há algum tempo conversando com o suspeito, quando a mãe da vítima chegou ao local e conversou com o escultor sobre o desaparecimento. O agente disse que Giba se comportou friamente e passou informações acerca da situação. O escultor só resolveu confessar o crime momentos depois, quando o policial encontrou sinais recentes de massa de cimento e possível de duas toras de madeira. Como não foi achada nenhuma obra recente, o policial perguntou onde foi usado o cimento. O escultor não soube responder. O policial então pediu uma enxada e Regivaldo se assustou e resolveu confessar o crime. A gente, de acordo com o investigador, escutou, perguntou se falar a verdade iria ajudá-lo. Ah, que coisa. Danado, viu? Fato é justa de laranjaque da cidade. Um crime bárbaro, na verdade, que acredito que jamais será esquecido. Seis horas e quarenta e três minutos, o Sandro já está no comando. Nosso querido Sandro José, que é um besteiro na festa da cidade de Praí, que está me acompanhando, viu, garotinho? Bom dia. Bom dia, Jânio. Aquele abraço. Estamos aqui como de praxe no BPRV, aqui na cidade de Arapiraca, no encontro das rodovias AL 110 e 115, que dá sentido aqui, né, também AL 220, dá sentido a Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Taquarana, São Miguel dos Campos, entre outras cidades. Uma movimentação já grande na manhã desta quarta-feira, uma manhã de céu nublado aqui na cidade de Arapiraca, muita neblina no dia de hoje. A gente já chama atenção aos condutores de veículos. Nós temos imagens, nesse momento, no canal do YouTube, para quem acompanha o show de notícias, com relação à movimentação. E a gente alerta aos condutores, sempre com os faróis ligados, reduzam a velocidade e atento na via, porque a neblina, ela tira um pouco da visibilidade. Com relação ao trânsito, nas últimas 24 horas, de competência do BPRV, nas rodovias, nas ALs, que cortam a nossa querida Arapiraca, em conversa com o sargento Kelton, que era o sargento de plantonista, porque daqui a pouquinho, quem assume o posto é o sargento Gerôncio, não houve nenhuma ocorrência, nenhum sinistro de trânsito foi registrado nas últimas 24 horas. Então, tudo tranquilo. Por aqui, duas viaturas do BPRV, já de prontidão, para o próximo plantão, no comando do sargento Gerôncio. Então, essa foi a movimentação com relação ao Eugênio Barbosa, ao BPRV, um plantão tranquilo, sem alterações. Enquanto isso, o trânsito começa a ficar pesado, nas primeiras horas dessa quarta-feira, aqui na rotatória, na cidade de Arapiraca. Vou continuar circulando pelas ruas da cidade. Daqui a pouquinho, eu volto com mais informações dentro do programa Show de Notícias. Segue você nesse plantão policial. Tanto, o nosso querido Sandro José, falando da região do BPRV, está pegando a estrada agora, devagar e sempre, uma neblina aqui na cidade de Arapiraca, abraçando o doutor Tomás, inclusive, está se deslocando para o trabalho, já está em Quiapê, já está atento também, já está na ativa, abraçando a todos aqui do Show de Notícias, o Ize, a Rose, o Vitor Hugo, a você, Sandro, ao Manguinha, ao nosso querido Josué Amara, a toda a equipe. Um abraço, doutor Tomás, Deus abençoe, tenha um bom dia e um bom trabalho. Fiquem com Deus. Está aí o nosso querido doutor Tomás Ascioli, Polícia Civil. Inclusive, falando em Polícia Civil, olha, atenção, viu? Polícia na rua. Então, vocês é quentinho agora. A operação, nesse momento, comandada pelo delegado-geral Gustavo Xavier, coordenada pelo delegado-geral adjunto Eduardo Mero, sendo realizada já na quarta-feira, café logo cedo. Café da manhã logo cedo, da Polícia Civil. Quem quiser ir, que chame eles. Para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Maceió, Arapiraca, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, Maragogi, Porto Calvo, Viçosa, Novo Lino, União dos Palmares, Delmiro Gouveia, Batalha de Santana de Ipanema. Ou seja, o estado está fechado. Polícia Civil na rua, observando já aqui imagens. Daqui a pouco você vai acompanhar, inclusive, imagens na tela, viu? Quem tinha essas imagens, você vai acompanhar assim. Que é assim, é pá e bola, não tem garapa não. Está chegando, você vai ver. É cinco segundinhos para essa imagem chegar até você aí no YouTube. Corre que dá tempo. Polícia Civil na rua, nesse momento, já trazendo aqui informações, já sendo confirmada algumas, inclusive, prisões. Algumas pessoas já foram detidas nesse momento, segundo informações aqui da Polícia Civil. Bom, a informação é que, por conta aí desse trabalho investigativo da Polícia Civil, a questão do que está sendo apurado, investigado e mandado sendo cumprido. Organização criminosa, estupro de vulnerável, violência doméstica, roubo, tráfico de drogas, porta ilegal de arma de fogo, entre outros. Mais uma, pera. Essa ação em Maceió está acontecendo nos bairros Climabom, Tabuleiro, Cidade Universitária, Ponta Grossa, Pajussara, Vejel do Lago, Bebedouro, Pinheiro, Canã e Levada. Aqui na cidade de Arapilha, que tem mais cidades como Porto Calvo, Maragogi, Novo Lino, São Miguel dos Campos, Palmeiras dos Índios, Batalha Delmiro Gouveia, Santana e Ipanema. Polícia está nas ruas. Essa ação em Maceió está acontecendo nesses bairros. Esse efetivo, empregado nesse momento, conta com policiais civis da DPJ 123 e 4, Grupo Especial de Apoio e Investigação, G.I., Draco, o pessoal da DHPP, Oplit também, Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, Maceió e Arapiraca, Delegacia de Combate a Crimes contra Criança e Adolescente, Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos e Cargas, Delegacias Regionais de Arapiraca, São Miguel dos Campos, Palmeiras dos Índios, Novo Lino, União dos Palmares, Viçosa, Santana do Ipanema, Delmiro, Batalha e Distritos Policiais de Maceió e no interior. Lá por volta das 7h30, daqui a pouco, inclusive, os delegados Guchal, Xavier e Eduardo Mério irão atender a imprensa na Delegacia Geral lá em Jacarecica. Então, polícia na rua aí cumprindo os mandatos, está vendo pessoas presas? Já na estação, logo cedinho, é o café da manhã, o café matinal, você está acompanhando na íntegra essas imagens que estão chegando para a gente aqui e você já está acompanhando no YouTube. Está ali o delegado Guchal Xavier, ele aí logo, logo cedinho também, vão também cumprindo os mandatos. Arapiraca também está recebendo esses policiais civis nesse momento aqui em nosso município. Daqui a pouco, inclusive, a palavra do delegado Gustavo Xavier. 6 horas e 47 minutos em Arapiraca, 6 horas e 47 minutos no total, 15 pessoas presas até o momento, 15, logo cedinho, viu? Está sendo atualizado na íntegra para a gente aqui. 15 pessoas presas até o momento, segundo informações já confirmadas aqui. A gente já buscando informações através da polícia civil, através da assessoria de comunicação. Abraçando o amigo Luciano Costa, que está nos passando aqui detalhes sobre essa operação de momento. Um abraço pessoal ali no Cangandu, está acompanhando a gente. Um abraço amigo Nelson, um abraço para você e toda a comunidade aí no Cangandu. 6 horas e 48 minutos em Arapiraca, 6 horas e 48 minutos aqui. É assim, ligeirinho, viu? Ligeirinho. E a gente vai trazer, inclusive, o delegado, deixa eu ver aqui, só para confirmar o nome dele, vai acompanhar com a gente a partir de agora, o delegado Diego Nunes, do 38DP, lá em São José da Tapera. A gente vai acompanhar o delegado falando sobre um caso daquela região e você vai acompanhar com detalhes no YouTube nesse momento, através da frequência 96,9. Põe no ar, por favor. Na manhã de hoje, 23 de abril, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão em um imóvel situado na zona rural de São José da Tapera. A propriedade pertence ao irmão do Leandro Barros, o feminicida que foi recentemente preso na Bolívia, né? Durante o cumprimento do mandado, foi encontrado no interior do imóvel um revólver calibre 32, munições de diversos calibres e duas espingardas. Estavam no local dois irmãos do Leandro, um de 26 anos e outro de 20 anos. Eles foram conduzidos para a delegacia para a lavratura dos procedimentos cabíveis. É importante frisar que a expedição desse mandado se deu justamente em decorrência de uma investigação que busca esclarecer a participação desses indivíduos em crimes praticados no sertão alagoano. Então, não está sendo investigada a participação deles no feminicida da Mônica, né? Esse caso já se encontra esclarecido e o Leandro já se encontra preso, né? Por esse crime. É importante frisar que, além desses irmãos, também está preso o pai do Leandro pela prática de um homicídio ocorrido em janeiro em São José da Tapera. Então, nós temos aí mais dois indivíduos familiares do Leandro que também encontram-se sendo investigado pela prática de crimes. Nós seguimos com as investigações e, tão logo, seja concluído o inquérito, será encaminhado à Justiça. Diego Nunes, 38DP. Você já tem o áudio do delegado Gustavo Xavier? Olha aí, por favor, um daqueles vídeos. Ele fala sobre essa ação nesta manhã de quarta-feira em todo o estado, praticamente, de Alagoas, em diversos polos aqui. Região Norte do estado, em Maragogi, tem ação da Polícia Civil. O sertão do estado tem Polícia Civil, nesse momento, cumprindo o mandado. Aqui na região do Agreste, na capital Lagoana e também grande região metropolitana lá da capital. E também aqui na região do Agreste e em outras cidades também, nessa ação policial, nesse momento, sendo trabalhada dez prisões só na capital, até o momento, viu? E cinco no interior. Essa operação está em andamento. Vamos ouvir o que diz o delegado em um momento dessas ações que ocorrem nesse momento. Vamos acompanhar. Mais uma operação de cumprimento de mandados de prisão, organizada pelo Setor de Planejamento Operacional da Polícia Civil. Iniciando o trabalho na madrugada da quarta-feira. Nós temos inúmeros mandados de prisão em todo o estado de Alagoas. Nós estamos aqui, na parte alta de Maceió, cumprindo o mandado de prisão contra uma mulher que cometeu um homicídio no estado de Minas Gerais. Está aí, portanto, o delegado Gustavo Xavier nessa ação, viu? Ele até falou sobre um crime de homicídio que uma mulher praticou lá em Minas Gerais. Sendo aí colocado aí nesse momento por parte da Polícia Civil, cumprindo esses mandados. Polícia Civil foi logo cedinho fazer a captura dessas pessoas. Segundo foi utilizado aqui, atualizado pra gente nesse momento, dez prisões em Maceió e cinco no interior nesse momento. E daqui a pouco você vai acompanhar também no nosso YouTube e também através da 96. Você que está no seu carro, está no ônibus, está no motorista de aplicativo, está no táxi. Moto taxista, aquele abraço pra você, motorista de vans. Alô, Dilvan, aquele abraço. O pessoal está acompanhando aí várias informações desse momento. Já na íntegra, a gente está passando essas informações. Daqui a pouco, inclusive na Central de Polícia, vamos ter mais detalhes. Se alguém já foi levado aqui para a Central de Polícia, porque também a Arapiraca está sendo trabalhada nesse momento por parte da Polícia. através de um trabalho investigativo, tirando de circulação pessoas que cometeram estupro de vulnerável, violência doméstica, roubo, tráfico de drogas, porte legal de arma de fuga, entre outros, além também de organização criminosa. Repito, São Miguel dos Campos, Arapiraca, Maceió, Palmeira dos Índios, Maragogi, Portugal, Oviçosa, Novo Lino, União dos Palmares, Delmiro, Governo Batalha e Santana do Ipanema nesta operação da Polícia Civil, comandada pelo Delegado-Geral Gustavo Xavier, tá bom? Seis e cinquenta e dois aqui na cidade de Arapiraca. Deixa eu abraçar o Marco da Quintia acompanhando a gente. Meu amigo Nelson, aquele abraço para você, mandou ela entrar em Ipú. O Carlinhos, corintiano, tá ruim o seu corintia, viu Carlinhos? Ontem tomou peia, o time do corintia, tá difícil, viu? Elton Macedo, um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho e pela audiência. Maria José, Silvio Limpo, José Ferreira, o José Marcos, pessoal do bairro Brasília, o querido amigo Forró, sempre ligado. Beto Santos, alô, para você, José Januário, um abraço, Samuel Valério, um abraço para todo mundo. Seis e cinquenta e quatro, a polícia, perdão, prendeu um cidadão suspeito de estuprar, espancar e esfaquear um adolescente de dezoito anos. Ele foi preso no povoado de São Bento, localizado na cidade de Maragogi, aqui em Alagoas. Vou mandar daqui a pouco, inclusive, essas imagens para vocês acompanharem aí. imagens chocantes, né? Desse fato, onde uma vítima desse abuso, ela foi esfaqueada. Você vai ver, inclusive, só uma imagem que eu vou mostrar para você. Uma das imagens que foi nos enviada, inclusive, pela Polícia Civil nesse momento. Põe essa imagem aí na tela, por favor, José. No qual a informação da polícia desse momento é a seguinte, inclusive, ela foi ferida nas mãos. Ela foi ferida nas mãos e para tentar se defender do agressor. E esse fato chamou bastante a atenção da polícia. Está vendo aí na tela? É uma das fotos. Tem mais duas que está chegando aí para você. Em segundo, consta aqui de informações, esse suspeito de 21 anos, ele foi detido após atacar essa jovem de 18 anos na zona rural de Maragogi. A Polícia Civil, por meio do 8DP, matriz do Camaragibe, coordenada pelo delegado Valdir Carvalho, realizou a autuação em flagrante ontem de um homem de 21 anos pelo crime de estupro e tentativa de homicídio. Fato registrado no povoado de São Bento. De acordo com relatos da vítima, uma jovem de 18 anos, ela foi abordada pelo suspeito quando retornava da casa de uma amiga. O autor, que era alguém que ela conhecia, exigiu seu celular e depois arrastou pelos cabelos para o matagal, onde tentou manter relações à força com a jovem. Diante da recusa, ele desferiu 10 facadas na vítima. Tem outra imagem aí? Põe aí. Após o ataque, a vítima conseguiu se desvincelhar e o agressor fugiu em uma motocicleta. A jovem foi socorrida em caminhada à UPA de Maragogi. Lá, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e informada do ocorrido. A vítima também informou de um colega em comum que conhecia o suspeito. Com base nisso, os policiais conseguiram encontrar o suspeito que foi identificado. Os crimes agora serão apurados pelo 92DP de Maragogi, enquanto o suspeito permanece sob custódia. Está aí essa imagem já fornecida por parte da Polícia Civil sobre esse fato que aconteceu na região norte do estado. E ela tentou, inclusive, fugir das facadas. Ele tentou estuprá-la, levou ela para o matagal, puxou ela pelos cabelos. E ela resistindo, ele desceriu golpes de faca nela para tentar matar a vítima. Mas ela conseguiu correr, por sorte. Porque senão, estávamos falando de um feminicídio. Pode ter certeza disso. Tem outras imagens. Cadê a outra imagem? Tem outra imagem bem chocante. E você vê, ela tem um corte na mão dela. Ela tentando se desvistir das facadas. Olha aí, essas duas imagens. Olha aí. Regiando o pescoço, ela sofreu um corte. Tudo isso ela tentando se defender, viu? Tudo isso ela tentando se defender. Nos braços, nas mãos. Graças a Deus, ela conseguiu fugir. E o cidadão agora está na cadeia desses crimes. Ou seja, essa tentativa agora ficará na mão da justiça. E ele vai ter que responder por esse fato. Seis horas e cinquenta e sete minutos em Arapiraca. Vamos trazer a delegada Daniela Andrade. Ela é titular da Delegacia Regional de Santana de Ipanema. Porque lá, ao seu comando, a delegada e também os seus demais agentes realizaram a prisão de um homem de 26 anos. Condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido na cidade de Santana em 2017. O foragido foi preso pela polícia na cidade de Barbalha, lá no Ceará. No ano de 2017, o homem estuprou a própria enteada de apenas 10 anos. Vamos acompanhar o que diz a delegada Daniela Andrade sobre esse fato. A equipe da Delegacia Regional de Santana de Ipanema realizou a prisão de um homem de 26 anos de idade. Condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na cidade de Barbalha, no estado do Ceará. No ano de 2017, aqui em Santana do Ipanema, esse homem estuprou uma criança de 10 anos de idade, uma menina, que era a sua enteada. Ele foi assistir um filme com a criança, a convidou dando bolachas, doces, e a criança foi assistir um filme com ele. E, enquanto isso, ela adormeceu. Ele aproveitou-se, então, e a estuprou. A menina acordou durante o ato, mas não havia ninguém que a socorresse no momento. Assim que ela teve a oportunidade, ela contou para sua mãe o fato. Entretanto, esse homem já havia fugido aqui da cidade de Santana de Ipanema. Ele foi condenado, no ano de 2022, a 8 anos de prisão. Desde então, vem sendo feito diligências para a sua prisão. E hoje, e esse medo, ele foi encontrado na cidade de Barbalha. O homem encontra-se recolhido na cadeia pública da cidade de Juazeiro do Norte. E o judiciário decidirá onde é que ele cumprirá a sua pena. Delegada Daniela Andrade, titulada Delegacia Regional da cidade de Santana do Ipanema, falando sobre essa prisão, lá no estado do Ceará. O cara cometeu crime aqui em Alagoas. A polícia foi buscar lá. Trabalho integrado das forças de segurança a nível de Brasil. Enquanto isso é importante para tirar de circulação essas pessoas. Isso é um trabalho investigativo, um trabalho de apoio, juntamente, inclusive, com a polícia militar do estado. Também faz trabalhos específicos. Sempre com o apoio de outras polícias militares de respectivos estados. Já esteve presente, inclusive, em grandes trabalhos, polícia de Alagoas com polícia militar, ambos militares civis. Aqui em Alagoas, com membros das polícias do estado de Sergipe, do estado da Bahia, do estado de Pernambuco. Sempre, esses estados estão sempre integrados no combate à criminalidade. Isso também é importante. Daqui a pouco você vai acompanhar mais imagens da operação que acontece nesse momento. Nos quatro cantos de Alagoas, podemos dizer. Polícia civil em ação, combatendo a criminalidade, após um trabalho investigativo, mandados sendo cumpridos nesse momento. Pois, daqui a pouco chega mais um vídeo que você vai acompanhar também, aqui no som da primeira em tudo. Só para atualizar, chegou mais um aí. Daqui a pouco a gente vai, na sequência do show de notícias, a gente vai colocando mais vídeos e informações. Já são mais de 16 pessoas já detidas, viu? Vai atualizando aos poucos esses números. Até agora eram 15 pessoas presas nesse momento. Essa prisão ainda não foi confirmada, se foi no interior ou na capital alagoana. Dez prisões já foram feitas na capital e cinco no interior. Mais uma sendo computada agora. Mas só a definição de onde foi essa prisão. Contra organizações criminosas, pessoas ligadas ao tráfico, estupro de vulnerável, roubo, porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas. Já tenho falado, né? Roubo, violência doméstica, tudo isso sendo cumprido nesse momento. Tá certo? Sete horas em ponto, na cidade de Arapiraca, sete em ponto. Deixa eu trazer só mais uma última informação aqui, para você acompanhar. Daqui a pouco essas imagens, você está acompanhando aí, essas imagens de uma prisão. Essa é uma mulher. Acho que foi essa que o delegado falou agora há pouco, né? Ela comenta, parece que um crime em Minas Gerais. Estava aqui em Alagoas. Ela foi detida pelos policiais civis já na manhã desta quarta-feira. Essa prisão aí é em Maceió, segundo as informações. Alguns bairros estão sendo acompanhados de perto por parte da polícia civil. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública também atuando. Além disso, várias delegacias especializadas, diretoria também em ação. Então, nesse momento, você está acompanhando aqui também na tela da Rádio 96 FM. Quão importante o trabalho da polícia nesse momento. Sete e um, sete e um na cidade de Arapiraca. Está voltando o Ize Cavalcante, a Rosa Farias, o Vitor Hugo, o nosso querido Sandro José. E, claro, contando sempre com a sua participação através do 988-766-8488 e também o 3522-3046.